Eu que agradeço, ficou muito... Tá, ficou bom, né? Ficou muito caipirinha. Eu que agradeço! Eu que agradeço! Tá, porque o chefe de vocês... Gente, ele foge demais! Acho que sim, com os diretores Adriana e Adriano Sartre... Gente, desculpa, eu ia falar Adriano Sartre. Gente, meu cérebro foi... Aí eu parei, falei, tá louca, Lélininha? Desculpa, Adriano! Através do Instagram, o... Obrigada, você... Não, ficou caipirinha ali? Não, ficou! Deu jeito! Eu não vi, eu não lembro. Devido ao sorteio... Sorteio! Sorteio! De bem-estar? Isso mesmo, Zé... Acontece! O que é que eu não falo? Mas você não viu? De uma vez, é a minha defesa! Porque aqui a gente tem a ilha, né? Com o Cucu e Top, temos a... Falando de moda na Louvre e... Nossa, dei uma! Isso é bacana aqui! Nossa! E os conteúdos do programa Lelinha Gentil, pra você, no nosso canal do YouTube! Aí... Mas eu não poderia deixar de falhar! Convido todos vocês a vim degustar do nosso... Almoço... Almoço é assim... Ai, meu Deus do céu! Vai... Não, vai ficar... Vai, vai ficar... Não, vai ficar... Vai, vai ficar... Vai, vai ficar... Vai, vai ficar... Vai, vai, vai ficar... Vai, vai... Vai, vai, vai ficar... Porque tem muita planta aqui, é de sonco... De sol... De sol... 32 essa foi forte era um prazer estar ai que sus para a área externa de novo que eu fiquei assim eu ia falar 45 e eu continuei falando né eu fiquei assim ó a paisagista eu ia falar o nosso tema da semana que vem será eu tenho que falar